A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que a paixão venha acabar com a solidão do amor Será que ilusão querer que a paixão venha acabar com a solidão do amor? Será que ilusão querer que a paixão venha acabar com a solidão do amor? Todo mundo está sorrindo, todo mundo está cantando Você e eu, olha lá o meu amor Que vem me abraçar Que vem me falar Será que ilusão querer que a paixão venha acabar com a solidão do amor? Será que ilusão querer que a paixão venha acabar com a solidão do amor? Será que ilusão querer que a paixão venha acabar com a solidão do amor? Será que ilusão querer que a paixão venha acabar com a solidão do amor? Será que ilusão querer que a paixão venha acabar com a solidão do amor? Será que ilusão querer que a paixão venha acabar com a solidão do amor? Será que o saco venha acabar com a solidão? Será que o saco venha acabar com a solidão do amor? Obrigado.